fala galera beleza hoje eu tô aqui ó embutidos petrópolis conhecer uma fábrica aqui de embutidos a vim aqui a inventar bonezinho colocar depois a roupa para entrar ali vem aqui ó meu amigo rodrigo ferro ele trouxe aqui apresentando alô e rodrigo apresentar tudo de embutidos aí é aí a fábrica de embutidos petrópolis aí pra vocês conhecerem como é que se faz então salto de chão salamito lá tem várias variedades aqui tá então apresentar sempre para o meu amigo aqui então como é que se faz então embutido a partir da defumação isso e aí aquece esse duto aqui é esse aqui na verdade são várias casinhas né cada uma dessa aqui é uma sala pra botar e esse equipamento aqui que vai para achar interessante ó e a temperatura sempre cada é diferenciada aqui ó e faz fogo aqui dentro joga para dentro do fumeiro e tu controla a temperatura aqui ó legal isso aí que é certo tem uma tecnologia nova bacana tá então no final de semana que daí não tem ninguém aqui ele bota um pauzinho ali para manter só pra só pra só pra ir acarante o dia de segunda a sexta ele usa aqui ó a parte toda para que interessante olhei de sanitário bem rigoroso tal todo mundo a partir de esse momento que já vai algum de branco lá nosso amigo aí e é isso vamos lá vamos acompanhar aí todo o processo isso aqui a parte do desossa né do corte bom selecionado as peças já e aí 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 Então aqui ele pode separar um carreiro Esse é o primeiro processo aqui Entra no corredor assim, deslota o animal e deixa ali e separa pra cá Finalidade, por exemplo, o cara pode cortar uma cutela e fazer defumada Pode cortar uma cutela e vender normal sem ser defumada, cara O pernil também, demais Aqui vai moer a carne É montado, né? Vai ser um moedor, um misturador, embutideira e um cutler Cutler é pra moer bem a carne e fazer uma matandela Entendi Então depois que a carne sai moída aqui, aqui ela mistura e já coloca o tempero, é isso? Isso Entendi E aí depois ela vem Cai dentro daquele carrinho, vira dentro disso aqui E ele bota na mesa aqui e sai o produto Que legal Salte de chão, salameira, tudo que foi pra embutir, pra botar no fumeiro Ou não, né? Tem coisas que daqui não vai consumir Que é frescal, salte de chão, linguiça Não é defumado no caso A sala aqui é a sala de floresta então Aqui é colocada a coisinha aqui dentro É aquecido com vapor, né? Não funciona gás É vapor É E no final do processo, a banha se tira aqui Se abre assim A banha sai aqui O floresta é colocado aqui Certo Pronto Aí é prensado E depois aí a gente vê o ventilador do mercado E você falou que acaba rápido, né? Sim, é bem melhor Bem rápido Muito melhor O processo aqui é em torno de uma hora e meia Uma hora e meia E aí você consegue produzir, depende de quanto você coloca, você produz mais ou menos quanto? É Aqui dentro a gente, pra conseguir prensar a gente coloca 100kg 100kg É Entendi É Mais ou menos isso E aí vem pra cá, corta tudo e fica Isso, vem empapotado, vem de papatinho e manda para o mercado Isso aqui é o fumeiro Isso aqui é o fumeiro Isso é um fumeiro Onde estão sendo feito, então, secando lombo, bacon e costela E fica por quanto tempo aqui assim? Dois dias Dois dias Aí Já deu ponto Aí deu ponto e daí ela é tirada Aí esse fumeiro aqui já é usado pra... E mantém essa temperatura aqui? Sempre Sempre Tem Parelho Tá em torno do quê? Aqui deve estar Tá o quê? Onde? Agora, depois vai ser colocado carvão ainda um pouco Agora deve estar uns 30g É, tem um outro sistema lá de fora Depois eles vêm aqui e botam pauzinho e tudo Tem dois sistemas aqui Tem um automatizado Isso E a fumaça sai aqui, olha ali Ah, tá, aqui é furada, né? Tem uma furadinha e vem ali, olha E depois eles vêm aqui e botam lá, olha lá, tem uma brasinha lá, olha Sim Então eles usam os dois mecanismos aqui E aí depois de três dias você já tira Dois dias Dois dias Vem colocados lá na salinha da cura Que legal Dali ele vem pra cá Não, é outra coisa aqui É outro produto Outro produto Aqui é salamito Lá é verde Entendi E esse fica quanto tempo aqui? Ah, duas semanas Três semanas Três semanas Três semanas Sempre na mesma temperatura Mantendo É, aqui não pode ser, não pode ter muito calor Senão ele Porque ele será que é pouco tempo É Ah Por isso precisa de tanto tempo pra secar É só pra tirar a umidade e deixar ele de boa aí, né? Isso Não Se tiver muito pouca temperatura ele morre Esse tipo de salamito é aquele de restaurantes e mercados que eles patiam Sei, sei Que é o maiorzão Maior, né? Tá Esse aí deve ter o quê? Uns três quilos? Não Sei que ele pesa um quilo Hã? Um quilo Ah, um quilo Esse aí é um quilo Aí você deve estar pesando uns dois quilos Tá Esse aqui qual que é o nome? Também é Salamito Salamito também Salamito toca tamanho menor, né? Menor Que não é pra fatiar no caso É pra vender assim no mercado Vender assim, entendi Esse aqui já tô no ponto, ó Esse aqui tá no ponto É, esse aqui eu vejo Agora ele tá com a cara de mercado Aqueles que ficam no mercado Ah Esse já tá pronto pro consumo É desse que a gente vai comer daqui a pouco Ah Pode ser Saiu daquilo lá, da estufa ou não? Saiu do fumeiro? Fumeiro Fumeiro Defumador, né? Defumador Saiu do defumador Aí vem pra cá, sala de cura Aqui esse processo é o que você coloca, a etiqueta, essas coisas? Não É aquela partizinha ali Ah Que legal Aí galera Isso aqui já é, isso aqui é linguiça, tá? Isso aqui é linguiça É, isso aqui é salame Cara, eu queria que vocês conseguissem sentir o cheiro que eu tô sentindo aqui É, então esse cheiro que você tá sentindo é a defumação A defumação, o cheiro da defumação Isso Muito bom É isso aí Aqui, ó E aí galera, pra quem gosta dos embutidos, ó Aqui já é o paraíso aí Tem costela, orelha, não é isso? Bacon Isso aí Pode colocar salamito 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 Ó Vamos lá pro pacho então, né? Aqui é bacon Orelhinha de porco Pra quem gosta de botar no feijão Aqui então, uma linguiça, tá? Tem a mista, tem a pura E ali embaixo é a mortadela, né? Mortadela Cozinhada Mortadela E aqui desse lado aqui é linguiça, né? Aqui também é a linguiça, né? Aham E ali embaixo é o lombo Lombinho defumado Lombinho defumado Tudo isso aqui já tá pronto e já foi consumido Exatamente E aqui então é aquilo que você viu lá então Que é o salamito, né? Que é o salamito, né? Grandão E aquele é o salamitinho, que é o pequeno Tudo pronto e foi o consumo Pronto o consumo Foi isso galera Mostrei pra vocês aqui Fábrica de embutidos Galera, isso aqui é a banha Não sei se vocês conhecem aí Hoje muita gente tá substituindo o óleo, né? Pela banha, que é muito mais saudável Maurício falou aqui que tá faltando no mercado, né Maurício? Sim Pessoal ele produz aqui, ó A banha, produz Essa parte do bacon Embalada, vácuo E Ele falou que o sabor Fica Totalmente diferente de Você cozinhar aí com óleo, com azeite É muito mais saudável, né? Aí galera Então A dica aí, ó Banha Tudo produzido aqui Embutidos Petrópolis Tem uma linha completa aí De embutidos Vou deixar tudo aí no link da descrição Quem quiser entrar em contato Ver tudo aí com a galera aqui Excelente qualidade Eu gostei Nunca tinha entrado numa Numa Fábrica de embutidos É a primeira vez e tô encantado Não tinha nem noção como é que funcionava E é isso Esse aí é o Maurício Pode procurar ele Que ele é o cara dos embutidos aqui Não é não Maurício? Na frente da câmera ele ficou tímido e mudo Vai É assim é Esse é o lombo, né? O lombo defumado Suíno 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 Agora vamos ver aqui ó A textura da mortadela Que antes era chamada tipo alemã Hoje é só a mortadela defumada, né? Aí está Salamito italiano No Rio eles chamam de salaminho Aqui é salamito, né? Sim Lá é salaminho Sim Tem lugares que é... Essa é a... Linguiça calabresa Não, é linguiça Uma linguiça mista Uma linguiça mista Mista Então ela tem... Porco e gado Ah ela mistura É uma mistura Tá E agora então nós vamos pra degustação Agora é melhor passar Acho que o Maurício fez o corte Vamos provar aqui ó O lombo Caramba É muito bom O tempero passa naquele processo todo ali E vem com essa... Já está provado no primeiro aqui Bom de sal, bom em equilibrar tudo Textura Lombo, vamos provar outro aqui Agora vamos aqui ó Mortadela tipo alemã Defumada Maurício já cortou aqui Tirou aquela... Aquela pelinha Ele falou que essa não é comestível Mas tem umas que são Era uma dúvida que eu tinha Nossa Indiferente da que eu já comi no Rio, hein? Muito boa Tá diferente Ela é mais... Mais macia E menos salgada No Rio tem umas que... Depende da marca Tempero Mortadela Defumada Excelente Aqui é salamito, né? Salamito é tipo italiano É, esse aqui é salamito aqui No Rio a gente conhece como salaminho Vamos ver aqui Só de eu pegar eu já estou vendo que ele é bem... Hummm... Bem suculento Você come uns aí que são secos, né? Tem uns que... Cara, esse aqui ó... Depende... Fica mais secado Não, esse aqui tá... Tá no ponto Tá Agora só um vinhozinho aqui Já ia... Muito bom Galera Esse é o vídeo de hoje Estou aqui com essa rapaziada O vídeo foi totalmente sem script, sem nada Meu amigo Rodrigo aqui A gente conversando Ele falou, ó... Vou te levar no lugar Que eu comentei que a minha esposa Sofia gosta E eu não conhecia Então... Essa é a dica pra vocês Vou deixar o endereço Tudo aqui Aqui vende, né? Sim Chegar aqui pode comprar Pode Então... É a dica de hoje Esse... Hummm... Salaminho Aqui ó... Rodrigão Maurício Esse é o cara que faz tudo isso acontecer Não é não Maurício? Então é isso galera Já deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos assim Ainda ganhei um bonezinho aqui ó... Olha lá... Hã? E... Vende pela internet? Não vende como que... Só vende... Ainda tá começando esse processo, né? É... É... Então... Mas em breve A gente vai estudar uma forma aí de expandir Você consegue atender o Brasil todo? Ou mais local aqui? É mais... Mais local, né? Sim, sim Mas se tiver pedido Quem sabe a gente consegue... Então... Aguarde galera Aguarde aí que... Os caras... E... Vai ter novidade também Em breve aí... Amigo Rodrigo aqui Valeu! Até o próximo vídeo Um junto!